Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização do código do cofre aqui no motel Então é assim pessoal, para vocês conseguirem, vocês vão ter que ler esse papel aqui Ele vai falar para vocês na tubulação no 107 Ok? E o cofre vocês vão encontrar aqui desse lado Ok? Beleza No fim eu dou o código para vocês, se você não quer saber como é que eu cheguei lá Você pode adiantar para o fim que lá no fim já vai estar o código para vocês Beleza? Mas como é que eu cheguei ali? Então assim galera, a gente vai vir por aqui Vamos subir aqui essa escada E vocês vão querer vir aqui e quebrar essa janela Por quê? Porque se você tentar entrar aqui nesse quarto você não consegue Esse aqui é o 108, mas vocês querem ir no 107 Então a gente destranca aqui para a Maria entrar E aqui fui eu pesquisando, não foi enrolation, fui eu pesquisando aqui para ver se tinha alguma coisa para pegar etc Porque eu também estava jogando né? Então basicamente agora a gente vai quebrar aqui essa parede Porque nesse momento a gente está no 108 e quebrando a parede A gente passa para o 107 Beleza Agora botão de ação, a gente passa para lá Tem uma coisa para pegar aqui do lado direito Ok? Fica a dica Avançando mais A gente vai encontrar aqui esse bilhete Aqui vai estar a dica para vocês pegar ali o código do cofre É só vocês verem os números e subtrair e somar conforme eles falaram ali Então não é difícil, não é nada difícil Então basicamente eu vou dar a opção aqui a vocês Se você estiver no fácil, no normal está ali escrito em cima É 0451 E se você estiver no difícil é o 0533 Tranquilo? Então é isso aí pessoal Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês Tamo junto, até o próximo Valeu!